Acordo, não sei se sabem, com certeza que saberão, o primeiro-ministro ameaçou a demitir-se, como sabem, amanhã vai ser a votação da lei que vai aprovar a devolução integral do tempo de serviço congelado dos professores, não sabemos de facto se amanhã vamos ficar sem governo ou não, amanhã tudo se saberá, mas para já, em absoluto exclusivo do 5 para a meia-noite, amanhã é a votação, senhoras e senhores, em comunicação ao país, aqui e agora, recebam o primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Senhor primeiro-ministro, muito obrigada. Senhor primeiro-ministro, é uma comunicação ao país, senhor primeiro-ministro, já está preparado, vamos ouvir. Portuguesas e portugueses, como tive a oportunidade de dizer na minha última comunicação ao país, a devolução integral do tempo de serviço aos professores, constituir o... Constituirá, 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 um encargo que não estamos em condições de assumir. Muito bem. Certo? É o suor, não. No entanto, e porque há eleições à porta, estamos dispostos a fazer uma nova oferta aos professores. Devolvemos as horas que perderam a ouvir os comentários semanais de Luís Marques Mendes e as 1.500 notícias sobre o novo bebê real que nasceu esta semana. Vamos devolver este tempo. Obrigado. É aqui debaixo que junta-se aqui um só. Mantemos a proposta de devolver dois anos, nove meses e 45 minutos, mas em anos de cão. Ou seja, cada ano equivale, em média, a sete. Zero. Só estamos em condições de devolver o tempo total de serviço aos professores que sejam primos de Carlos César. E também ao professor Caramba, se ele fizer uma macumba para nos devolver o cabelo perdido nos últimos 10 anos. O senhor diz assim. Muito bem. O senhor continua a soar. E ao líder da Prevent Prof, Mário Nogueira, estamos dispostos a oferecer 100 anos de solidão. Aliás, está aqui o livro. Muito bem. Já estão eles. Sinceramente, tenho pena que estejam todos tão interessados em devolver o tempo de serviço aos professores. E ninguém se preocupa em devolver os lábios ao cabeça de lista do PS, às eleições europeias. Pedro Marques. É verdade. Não sei se temos imagens. Não. Termino com os versos da célebre canção de Paulo de Carvalho. Nove anos, quatro meses e dois dias. É muito tempo. Muitos dias, muitas horas a ensinar. Nove anos, quatro meses e dois dias. É muito tempo. Deste tempo inteiro que eu posso pagar. Muito obrigado. Estou agora disponível para responder às perguntas dos seus jornalistas. Sobre o ministro, sobre o ministro, sobre a greve da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, o que é que pode dizer para tranquilizar os portugueses? Confirma-se de facto que podemos ficar sem cerveja e quase a chegar ao verão? Eu gostaria de apelar à calma. Mas se não conseguimos chegar a um acordo muito em breve, serão decretados os serviços mínimos. A cerveja. Que equivale a seis mínimos por cidadão. Seis mínimos por cidadão. Senhor primeiro-ministro, mais uma pergunta. Na defesa do Benfica, Jardel ou Ruben Dias? Ruben Dias. Ruben Dias. Senhor primeiro-ministro, qual é o segredo de uma boa cataplana de peixe? O segredo está na massa. O segredo está na massa. O doutor António Gosta aceitava mostrar os peitorais na capa da Men's Health como o deputado Duarte Pacheco? Só se fosse como o Zé Cid, mas com o orçamento a tapar aqui a zona da frente. Com o orçamento a estar. No lugar do disco. Senhor ministro, o que é que vai acontecer no próximo episódio da Guerra dos Tronos? Acho que os dragões vão abrir uma churrasqueira, mas pergunteu ou não, ou então ao Marcos Mendes que vai dar ao mesmo. E também sabe tudo, não é? Por agora é tudo. Muito boa noite a todos. O primeiro-ministro de Portugal, António Gosta, senhoras e senhores. Muito obrigada, senhor ministro. Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, senhoras e senhores.